Bora lá galera, agora eu vou esculpir ela aqui Vou desenhar o olho Outro olho As asas Viscar ela aqui todinho, fica mais fácil Um rabinho Agora é com o Buse V Ok Redondo a olho Vamos tirar o excesso aqui Vamos lá 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 A lixinha aqui, ó, que fossem umas penazinhas. A lixinha aqui, ó, que fossem umas penazinhas. Aqui é uma perninha de vidro no meio. Aqui é uma perninha. Aqui é uma perninha. Faz três dedinhos e o resto elimina aqui, tira o excesso. Justamente porque os três dedinhos vão ficar pra frente, porque ela aqui tá sentadinha num pauzinho, num tronquinho. Aqui é uma perninha. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, eu vou fazer isso aqui todinho, aqui, aqui e aqui. Aí eu vou dar uma paradinha, daqui um pedaço eu volto. Aí galera, já risquei ela todinha, agora daqui dessas pernas pra cima, aí também com a goivazinha. 5 pontezinhos das asas. Esse modo aí que eu faço na lixadeira adianta muito serviço. Se fosse na faca eu ainda tava fazendo essa cava aqui, se fosse na faca. Mas aqui não é rápido, já deixei o esboço já bem adiantado. E... Adianta muito, né? Depois que pega a prática pra fazer tudo é com a lixadeira. Mas vou fazer uns vídeos também fazendo com a faca. Só que é mais demorado, né? Ó, tô feito isso aqui. Agora eu vou tirar o excesso daqui pra ficar... Como a plumagem dela. Uma pena mais alta do que a outra. Um. E aí. Olha. Então é feito de... Dá pra um margem dela. Para o outro lado. E aí. Um. Um. Amém. E agora eu vou fazer, vou finalizar ela. Fazer o cavinho dos óleos. Enguzi a goiva arredondada. Aqui vou fazer o... ... 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 Obrigado.